Música Começa agora com a vice-presidente do SECOV, Simone Camargo, que participará da palestra sobre as tendências da moderna administração condominal. O que podemos esperar dessa palestra? Olha, a nossa ideia é de levar a todos os empresários que se adaptem mais, porque hoje em dia o amadorismo está caindo fora. Nós não temos mais condições para isso. Nós temos que ter tecnologia, temos que ter uma mão de obra preparada. A nossa gestão tem que ser forte. Então nós temos que ter condições de competir, porque muitos empresários estão largando os preços lá embaixo, mas as nossas obrigações estão aumentando. Nós estamos tendo muito mais condições de mostrar um trabalho diferenciado, mas para isso nós precisamos equipe, precisamos tecnologia, precisamos ética, precisamos estar atentos às inovações. Participarmos de eventos como esse, onde nos trazem instruções. Não dá mais para fazer uma administração caseira, vamos dizer, que é o que o palestrante anterior disse, o que estávamos no passado. Não, hoje nos exigem mais. Então é isso que a gente pretende trazer. E quais são as principais tendências que serão expostas nessa palestra? Comunicação, uma delas, preparo de uma equipe com muito mais conhecimento. A nossa gestão, como eu disse anteriormente, tem que ser mais focada e trazer tecnologias. Hoje em dia, nós temos que fazer com que as pessoas não precisem se deslocar de onde estão, perder os seus dias, em função de uma administração condominal. Nós temos que oferecer a ele, tecnologicamente, possibilidade de fazer em casa, como os bancos. Mas, em compensação, nós temos que estar preparados para atendê-los, para estar ali e termos o contato pessoal. Nós não podemos perder esse foco. Eu converso agora com o coordenador da palestra que encerrará o 16º Congresso Nacional do Mercado Imobiliário, César Augusto Boeira da Silva, presidente da Associação Gaúcha dos Advogados do Direito Imobiliário Empresarial. Explica para a gente e para os telespectadores o que é a lei do inquilinato. Bem, a lei do inquilinato é a lei que regula todas as locações urbanas do nosso país. Ela foi criada em 1991 e ela veio ao mundo jurídico num período muito conturbado da nossa sociedade, num período de inflação galopante, em que havia muito atrito, muitos litígios entre locadores e locatários. E ela veio, de certa forma, para pacificar o mercado imobiliário. É uma lei que foi muito bem redigida e a prova disso é que ela está por completar 20 anos de existência, com muito poucas alterações no seu texto. Ela praticamente permanece da mesma forma de quando ela foi criada. E ela é a lei, então, que regula os aluguéis de apartamentos, de casas, em todas as áreas urbanas do nosso país. 16º Congresso Nacional do Mercado Imobiliário E eu converso agora com o senador e presidente da Fé Comércio do Distrito Federal, Adelmir Santana, que palestrará sobre associativismo, congressos e ações coletivas. Vale a pena participar? Não há dúvida. A participação é sempre salutar. É, naturalmente, que a temática do Congresso está exatamente voltada para as questões de inovações, as questões de associações, e isso é de fundamental importância, porque nós não fazemos as coisas sozinhos. Então, eu vejo essa temática como uma temática muito rica. Nós temos procurado desenvolver, nesta linha de atuação na Federação do Comércio, bem como no SEBRAE, eu também sou presidente do Conselho Nacional do SEBRAE, voltado para as questões de inovações. Porque, na verdade, quem não estiver focado nisso é ex. Então, eu vejo com bons olhos um Congresso dessa natureza, cujo enfoque é exatamente o processo de inovação. No que é possível inovar no mercado imobiliário? A inovação é uma coisa que a gente nem pode preceituar, o que vem logo a seguir. Mas acho que o principal foco que tem que estar é a união. É a união, buscar unir em segmentos, criar associações de classes fortes, buscar associações empresariais, buscar associações de negócios, porque isoladamente, certamente, nós seremos devorados por uma concorrência que é extremamente enérgica, forte e que vem para ficar. Palestrando sobre tecnologias e inovações do mercado imobiliário, Pedro Carçalade, que é presidente da Associação Brasileira de Administradoras de Móveis. O que podemos esperar da sua palestra hoje? Bom, o mercado é um mercado que está em franca expansão. E não basta só discutir as gestões de pessoas, a legislação que tem no mercado, nova que acontece. Mas, basicamente, as empresas hoje, para se sustentarem, têm que investir em tecnologia e em processos de TI para que possa ter, dentro da sua empresa, uma estrutura rápida, ágil, para prestar um serviço de qualidade para os seus clientes. Quais são as principais problemáticas enfrentadas pelo mercado imobiliário e como a tecnologia pode auxiliar nessas soluções? Hoje em dia está cada dia mais rápido. As funções estão cada dia mais rápidas, as responsabilidades são cada dia maiores. e você precisa ter sistemas que atendam a isso e respondam isso rapidamente para o mercado. Cada dia é uma legislação nova, uma obrigação tributária nova que você tem, e você tem que ter sistemas inteligentes que possam controlar toda essa gama de informação que você é obrigado a ter e, ao mesmo tempo, retribuir isso para os órgãos federais, recolhendo impostos, tributos, e ir prestando uma assessoria de qualidade rápida para o seu cliente, que são os condomínios e imóveis.